e ela tá bem maior né faz tempo que não a gente não vem aqui embaixo Eita que travação aqui eletro na hora da treta dá ruim velho tem um cara aqui cara aqui não atira não atira fala com ele é deixa coitado lá mano a travação aqui eletro tá muito aí galera encontramos o carinha ali mas fazer o que né cadê o c o zumbi atleta é a gravação tá muito a gente tava uns meses aí para cima do do mapa na verdade só andar pelo meio do mapa né dentro das florestas a gente resolveu descer aqui para o litoral para dar uma olhada que mudou estamos aqui na cidade de eletro só que tá dando umas travada bem monstro as queda de frames aqui que isso aí na hora de uma treta um pvp isso aí prejudica muita gente então vamos vamos subir a gente a gente vai lá fazer uma visita lá na base militar de tisse é uma nova base militar e vamos subir é o mesmo servidor de sempre o desi colone o s o servidor privado o cara aqui é armado armado já foi da um couve aí ele tava só não cadê ele tá caído tá caído vou disfarçar zumbi aqui ver o que é que ele tem aí o lado interessante porque esse idiota tá com arma na mão velho já dei raio de bode vamos vai olha aí pessoal carinha ali com arma na mão que arma ele tava que arma é aquela p95 mano tinha munição só foi pra meter medo então não nos outros né cara sem munição e com arma na mão só dá isso aí velho a gente não ia adivinhar né melhor prezar nossa vida antes ele do que a gente é um cara assim armado pega atira tudo pra mim é só um tirão pois é e ainda assim eu não mato ah meu deus se velho morriam aqui bicho era que tinha várias tretas lá no morre a igreja onde é que tá cadê a igreja ando morrendo banquinho lá nossa mesmo vou embora olha aí pessoal parece que depois de uma longa caminhada aí umas boas horas aqui dentro da mata procurando já que a primeira vez a gente encontrou a base militar aí de tisse o cuidado com certeza deve deve ter player por aí em agulhas prédio a ponta é uma ponte velho é galera uma ponte aqui ó no meio do gostado aqui quase na cerca né possivelmente pessoal possa ter rolar uma treta aqui em ó aqui ó uma torrezinho será se spawn a arma por aí será que vou subir será que vou subir será que vou subir Olha cara, olha pessoal, a base deve ser muito grande. Vamos dar uma avançada? Tem outra torre ali, olha, cheio de torres de observação, velho. Tem uma prisão também. Opa, o que foi? Se alguém tivesse entrado em um mato, acho que era tudo. Se alguém tivesse entrado em um mato, acho que era tudo. Opa, o que foi? Nossa, tem barulho na esquerda, cara. É... Ali em cima tem um prédio, a gente não sabe se sobe ali, olha. Esse cara campera ali em cima. Também vamos tomar cuidado com as janelas da prisão, passar correndo aqui, olha. Vai lá. Vem. Que movimento? Aparentemente a porta da prisão tá fechada, a de cima e a de baixo. Vem, avança, avança aqui. Vem. Olha, velho, tem mais lá pra frente. Quer subir nessa torre aqui, você fica de sentinela enquanto eu ver se tem alguma coisa. Fica deitado ai que eu vou ver aqui dentro da prisão se tem alguma coisa. Olha ai pessoal, momento tenso, a gente não sabe se tem camper. Tô entrando nesse prédio aqui agora, nossa cara, prédio aqui tem um subterrâneo velho. Pena que não tem nada. Tem uma outra porta aqui em baixo que é tipo um bunker. Saindo, vou entrar na prisão agora. Põe nos andar de cima? Não. Tô nos andar de cima agora, não tem nada. Caramba. Aquela hora eu enxerguei fechado isso aqui. Tá bem. É bem grande isso aqui viu velho. Tô bem avançado já, tô aqui na frente. Quer descer? Pode ai que eu vou ficar de vigia aqui. Beleza. Tô vendo esse quartinho de loot. Dá pra você ver os quartinho de loot daí? Não. Então é melhor você descer porque aqui tem outra torre de vigilância velho. Cadê vocês? Deixa eu ver. Caramba velho. É muito grande aqui. Desce ai. Aparentemente tá vazio isso aqui velho. Desce ai vem aqui. Pra direita né? Sim. Tô bem na estátua aqui. Caramba velho. Tem um... Parecendo que é uma entrada subterrânea gigante bicho. Olha ai pessoal. A base realmente ela é... Gigantesca. Ok. Aqui. O que? Aqui. 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 Caraca Olha isso, velho Aqui já está debaixo da terra Não tem nada Vamos logo lá nos quartinhos de loot Direito Aqui 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 Esse caminhão aqui não deve ter nada Que Aqui 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 Cadê você? Vou embora Isso aqui não precisa gente subir, não deve ter nada aqui dentro Esse quartinho de loot tá aqui ó Ó velho lá pra baixo também tem quarto de loot Não é o mesmo lugar que eu tinha visto Não, tem aqui ó Nossa tiro velho Corre Corre, corre, corre Estão trocando tiro velho Vamos passar rápido Quartinho de loot Nossa tirou treio louco pessoal Quartinho de loot aqui embaixo ó Vamos dar uma passada, vou dar uma passada aqui Vai subir? Não, vou ver quem que tá atirando Deixa eu ver onde é que tu tá, tu tá ali junto do gerador né Foi tiro de AK velho, olha Tiro de novo Deixa eu descarregar e carregar essa bagaça aqui Vai que buga Olha Olha Vixe Não sai do gerador não velho Tô aqui numa plantinha Tá beleza Faltava botar mais casa de loot Mais barraca militar Tô bem aqui pra você olhando pra lá pro... Tô praticamente atrás de você Você não tava no gerador? Tava, saí agora Então Eu tava um pouco pra sua direita dentro de uma plantinha Tá, vou subir aí também Então pessoal Atrás da... Agapão do porto azul aqui Tá As partes A gente tá com pouca munição também A gente não tá... Full loot Cadê você? Ah tô vendo É... É... A gente entrou ali Como vocês viram ali Vários lugares Mas não tinha muito loot né Como que da minha opinião Deveria ter mais... Cabana E tinha fechado a porta do prédio? Sim Tinha que ter mais cabana militar Mais quartinho de loot né A zona é muito grande pra pouca coisa Então você que gostou aí A gente vai bater retirada Deixe sua avaliação Compartilha aí o vídeo Pra ajudar na divulgação Você que não for inscrito no canal Se inscreve aí E valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau